Bem pessoal, hoje é dia 12 de junho de 2019, aula de Embriologia Geral GSA 107 para a turma 23B da Nutrição. O assunto agora é continuação de sistema nervoso e depois nós vamos falar sobre somitos, tá? Bem, eu vou começar então sobre sistema nervoso. Isso aqui todo mundo anotou, sem problemas, né? Vou tirar a foto. Só para liberar o meu quadro aqui, tá? Pronto. Então, vou fechar aqui para a gente falar sobre sistema nervoso. O que que acontece? Onde nós paramos? Eu contei para vocês sobre neurulação, sobre a primeira parte de formação do sistema nervoso, né? Então deixa eu só ajeitar aqui para a gente começar de onde a gente parou. Então eu contei para vocês sobre o processo inicial de formação do sistema nervoso. Contei sobre as alterações que acontecem na primeira etapa, que é a etapa que a gente chama de neurulação, onde você vai ter a formação do tubo neural. Então forma-se uma placa, essa placa vira um sulco e o sulco vai virar o tubo, que vai se fechar a partir da região mediana. Então, com duas aberturas, o neuróforo posterior e anterior. O neuróforo anterior se fecha com 25 dias, se não fechar da anencefalia, e o posterior fecha com 27 dias na espécie humana, se não fechar, dá o que a gente chama de espinha bífida, tá? Então a anencefalia, se não fecha o anterior, e espinha bífida, que são os quatro tipos possíveis de espinha bífida, quando a parte final fica aberta e aí você pode ter alguma contaminação. Bem, também eu falei para vocês, então, mostrei para vocês essa animaçãozinha, que é a animação da formação do processo de neurulação, né? Então você começa com a placa, a placa vai se dobrando, formando o sulco, o sulco vai se fechando até formar o tubo. E lá em cima você tem a união das duas pregas, formando o que a gente chama crista neural. As células da crista neural vão invadir o interior do embrião, formando o sistema nervoso periférico, formando as meninges, né? As leptomeninges, que são a piamata e a aracnoide, formando também as células que dão cor à pele, os melanócitos, formando também algumas células das glândulas suprarenal e das suprarenais da tireoide e as parafoliculares e as cromafins, não é isso? Formando também ossos e cartilagens da cabeça e pescoço, o que mais? Formando as células de chivan, né? Tudo isso vem das células da crista neural, que estão migrando aqui. Em seguida, eu falei sobre o processo de mielinização. A mielinização, a formação da baía antigerina, vai começar aí no 28º dia. Aqui você tem o processo de mielinização de uma célula de chivan, tá vendo? Deixa ela começar de novo, rodar de novo, para a gente entender. Então, esse centro aqui, em cinza, é o axônio. E essa parte marrom em volta, com o núcleo azul, é a célula de chivan. O que a célula de chivan vai fazer? Olha, ela vai enroscar a membrana plasmática dela no entorno do axônio. E quando, em cada volta da membrana plasmática, ela coloca essa cordura, que é a mielina. Isso vai fazer um isolamento, né, desse axônio. E a condução do impulso nervoso vai ser o que a gente chama saltatório. Ou seja, ela vai ficar muito mais rápida. Então, é um isolamento elétrico desse axônio. E aí, eu terminei a aula falando sobre o filme, né? Sobre o filme que fala sobre uma doença autoimune, a adrenoleucodistrofia, que destrói a bainha de mielina. Então, eu terminei contando a historinha desse filme para vocês. Bem, então, o que eu quero agora é olhar o tubo neural. Então, a gente tem um hebreão que já está em dobramento aqui. Assunto da aula que vem. As aberturas estão aqui, ó, neural para o posterior, neural para o anterior lá. Eu fiz um corte agora no meio do embrião, em vez de um tubo, tá vendo? Se eu der uma olhada nesse tubo, eu vou ver o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Essa região anterior dele, aqui indicada em azul, tá vendo? Tá mais ampliada. Ela vai dar origem ao encéfalo. A região posterior, daqui para trás, portanto, mais ou menos no mesmo diâmetro, vai dar origem à medula espial. O que que eu tenho, então? Se eu der uma olhada, eu vou ter uma estrutura assim, ó. Deixa eu tirar isso para cá, colocar aqui em cima e pegar aqui, ó. Então, essa região ampliada está indicada em cinza aqui, ó, tá vendo? E a região da medula espial está indicada em verde. É um tubo, tá vendo, ó. É um tubo, um tubo com a região anterior ampliada. E na frente dele eu tenho um buraquinho, que é o neuróporo anterior. O que que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco, esse tubo vai sofrer um processo de modificação. E vai se dividir em três áreas, que são as vesículas encefálicas primárias. Prosencefalo, em verde, mesencefalo, em vermelho, e rombencefalo, essa parte mais rombuda, mais gordinha aqui, mais perto da medula espinhal, ou seja, com a posição mais caudal. Tá? Bem, passa um pouco, o prosencefalo e o rombencefalo começam a sofrer modificações, olha, tá vendo? Eles estão alterando o seu formato, olha aqui, ó, aqui e aqui, ó, alterando o formato. Já o mesencefalo continua como ele estava no início. Passa mais um pouco, e aí, olha o que acontece, o prosencefalo se divide em duas regiões, chamadas teleencefalo e diencefalo. O mesencefalo continua como era antes, e o rombencefalo se divide em duas áreas, chamadas de metaencefalo e mielencefalo. Portanto, agora, continua um tubo, tá vendo? Nós temos as vesículas secundárias, tá? Que são, tampei ali, né? Olha lá, que são teleencefalo, tá escrito errado. Diencefalo, azul. Mesencefalo, vermelho. Metencefalo, amarelo. Mielencefalo, rosa. E a continuação é a medula espinhal. O que vai acontecer aqui, ó, tá vendo o metaencefalo? Tá vendo o teleencefalo aqui, ó? O teleencefalo tem essas expansõezinhas aqui, ó, parecendo duas orelhinhas do Mickey. Essas orelhinhas vão crescer, e ele vai se dobrar em cima das outras regiões. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Olha lá. Ele tá se ampliando, e vai cobrir essas duas regiões aqui. As outras vão ser jogadas pra baixo. E no final, você vai ter essa conformação aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Então, você vai ter aqui, ó. Olha lá, ó. A parte de fora, formando os hemisférios cerebrais, é o teleencefalo. Essas orelhinhas que cresceram, que eu mostrei pra vocês. Dentro dele, aqui e aqui, ó. Olha lá. Você tem o diencefalo, aqui em azul, tá vendo, ó? Diencefalo em azul mais escuro. Aqui mais ou menos no meio. E, abaixo do diencefalo, você vai ter o mesencefalo, que está aqui em vermelho, e está aqui, ó, em verde. E foram jogados pra baixo das outras estruturas que vêm dessas outras vesículas. Ou seja, o metencefalo vai dar origem ao cerebelo e a ponte. Então, ó. Ponte aqui e o cerebelo atrás. E a região do mielencefalo, aquela última, indicada em rosa no meu modelo, vai dar origem à medula oblongata. Aqui, ó. Que a gente chama também de bulbo. Olha o escrito bulbo aqui. Que continua com a medula espinhão. Tá? Bem, o que que elas fazem? Vamos lá. O teleencefalo vai gerar o córtex, a capinha de fora, e a parte dentro, que é o cérebro. O que que acontece com essa parte, com essas duas partes? São as partes nobres que eu tenho do meu encéfalo. Ou seja, a parte de lembranças está aí, a parte de raciocínio lógico está aí, a parte de raciocínio dedutivo está aí, a parte de sentimentos está aí. Então, tudo que faz, me faz ser um ser humano, a parte nobre do ser humano, tá? Está nessas duas partes aqui. São os dois hemisférios cerebrais. Quando você pega um encéfalo, normalmente você vai pegar pelos hemisférios, né? Porque é a parte maior. É a parte que mais se desenvolve na gente. Tá? Bem, abaixo dele, lá no meio dele aqui, ó, eu tenho o diencefalo. O diencefalo, se vocês repararem, o que que você tem nele? Deixa eu pegar esse outro modelo aqui, fica mais fácil pra gente ver. Deixa eu só tirar esses daqui, ó. Vou fazer uma troca, só um segundinho, tá, gente? Vou fazer uma troca aqui, fica mais fácil pra eu levar lá pro fundo depois. E pra eu me organizar aqui. Estão vendo que toda hora fico eu atrás dos modelos, né? Então, vou organizar a baguncinha aqui, fica mais fácil pra eu explicar pra vocês. Pronto. Vem pra cá. Você fica aqui. E você, eu vou usar você depois. Pronto. Estão vendo aqui, ó, se você der uma olhada, olha aqui, ó. No diencefalo, você vai ver umas pontinhas. Aqui, tá, aqui no meu não tá dando pra ver, mas aqui tem, ó. Aqui, ó. Essas pontinhas, tá, são o que a gente chama de asmaótico. O que acontece? As imagens que vêm dos meus olhos vão ser formadas aqui, ó, nessa região do diencefalo, tá? Então, as imagens dos olhos são formadas ali. O diencefalo, então, ele é dividido em duas regiões. O tálon, que é essa parte grande aqui de cima, onde você tem um centro sensorial importante. E aqui embaixo, ó, nesse cabinho aqui, o hipotálon, que vocês já conhecem bem. É a parte que controla, não é isso, Estelinha? A parte que controla a hipófise, tá? E tá aqui. Tá? Bem, mesencefalo. Mesencefalo tem uma parte importante de controlar o meu posicionamento. E também é onde chega uma parte da visão e da audição. O mesencefalo cuida do tônus muscular. E se cuida do tônus muscular, aquelas contrações que o meu músculo faz enquanto eu tô acordado, inclusive enquanto eu tô dormindo, pra facilitar o trânsito do sangue, se eu cuido do tônus muscular, lembra, tônus muscular é equivalente pra muita gente à força do músculo. E é o músculo que me mantém em pé. Então, eu cuidando do tônus muscular pelo mesencefalo, eu consigo controlar a minha postura. Também, eu tenho na parte que vem a seguir, olha, rombencéfalo vira metencefalo. Metencefalo vira cerebelo e ponte. A ponte também vai estar envolvida no controle do tônus muscular e do equilíbrio. Já o cerebelo, essa parte de trás aqui, é um pequeno cérebro que é muito desenvolvido em animais irracionais. O que acontece? Por exemplo, pega aí um bicho aí pouco desenvolvido. Vamos pegar, por exemplo, um roedor. O roedor tem um cerebelo enorme e uma parte de pele encéfalo pequeno. Por quê? Porque o cerebelo é a parte que controla movimento. E movimentos complexos são controlados pelo cerebelo. Por exemplo, eu estou dando uma aula pra vocês, eu vou pra frente, eu vou pra trás. Eu estou dando uma aula, eu viro e pego um modelo aqui pra mostrar pra vocês. Tudo isso que a primeira vista parece simples, não é tão simples assim. É só você ver uma criança começando a andar, as dificuldades que ela tem. E andar é um processo complicado, que envolve você se equilibrar, desequilibrar, equilibrar, desequilibrar. Movimentos também são coisas complicadas. Você tem que usar a visão, você tem que se posicionar, tem que usar o movimento muscular. Tudo isso é controlado pelo cerebelo. Lembra aquela história do mal de Parkinson? A pessoa que tem mal de Parkinson perde áreas do cerebelo. E ao perder a área do cerebelo, ela perde o controle da sua movimentação. Bem, o mielencefalo vai formar o bulbo, ou medulo, ou bulgata. Ele está aqui embaixo, ó. É a parte inicial da medula, está vendo? Aqui em rosa. Essa parte controla uma coisa bem bacana, que é a concentração de CO2 no nosso sangue. Então, o sangue com CO2 passa lá. Quando você tem CO2 no sangue, o CO2 se complexa com a água e forma ácido carbônico, não é isso? Quando o sangue está ácido, ele está com muito CO2. E ao passar nessa parte aqui da base, aqui do meu pescoço, o que acontece? Se eu estiver com muito CO2, ele faz com que eu respire mais rápido. Como ele faz isso? Ele aumenta a vasoconstrição e os batimentos cardíacos, vai mais sangue para o pulmão. No pulmão acontece mais hematose, ou seja, sai o CO2 e entra o oxigênio. Já viram criança que segura a respiração até desmaiar? O que a criança faz quando ela... É, tem criança que faz isso, por incrível que pareça. Tá? Na em casa eu tenho uma de três mesinhos que não faz isso não. Mas, se você vê a menina, tem hora que eu falo assim para ela. Luísa, disfarça minha filha, que você só tem três meses, tá? Vamos disfarçar, porque se alguém ver, não vai aparecer. Porque ela faz cada coisa que você não acredita. Por exemplo, ela adora que você brinca com ela de aviãozinho. Então você pega ela, ela está, ah, uns berros assim, parece que está morrendo. Aí você pega ela, aviãozinho. Faz assim com ela, ela para de chorar. Você parou o aviãozinho, trouxe ela para cá, ela chora. Você levanta, ela para. Você baixa, ela chora. Fica desse jeito para minha filha. Você só tem três mesinhos de disfarça. Tá desse jeito. Então criança faz cada uma que você não imagina. Tem criança, claro, que maiorzinha, que descobre um truque incrível. Que é segurar a respiração. O que a criança faz? Pede uma coisa e o pai não quer fazer. Ela segura a respiração. O que acontece? Se você segura a respiração, no momento inicial dá aquela agonia, né? Mas você passa por ela. Aí o que acontece? A André, por exemplo, fez isso. Faz isso até hoje, né André? Aí o que acontece? Segura a respiração. E aí vai ficando cianótica, vai ficando roxa. Vai ficando roxa. E aí o que acontece? O que que o bulbo faz? O que que a medula oblongata faz? Desliga a pessoa. A pessoa desmaia. Aí o pai que não conhece, imagina o pai, tadinho. Não conhece. O menino, o menino pede uma coisa, ele não faz, o menino desmaia. Aí o que que o seu organismo faz? Ele te desmaia, pra tipo, resetar o seu computador, entendeu? Pra você continuar respirando, certo? E aí, o que que o menino ganha a partir daquilo? Olha o raciocínio do pai. Tadinho do menino. Ele tem uma nervosia. Ele é nervoso. E aí se ele fica nervoso e eu não faço o que ele quer, ele desmaia. A partir dali, o menino conseguiu tudo que ele queria. Tá? É só segurar a respiração. Tá vendo? Eu sei que é criança que faz isso, mas pode tentar também, né? Aí o Arthur vai pedir, né, Arthur? Segura a respiração. Se você não arrumar esse negócio pra mim, eu vou segurar a respiração até morrer. Aí pronto, né? Pra mim não vai dar muito certo, porque eu vou... Eu sei como é que funciona, né? Você vai desmaiar, Arthur. Hã? Vou tentar. Aí tenta, tenta, tá certo. Custa nada tentar, né? Você chega pra um professor aí que não conhece, segura a respiração, o cara fala assim, eu vou fazer o que aquele menino me pediu. Ele é doido, né? Pronto. Então o que acontece? É a mesma coisa que acontece com o mergulhador. Imagina, você está com o seu cilindro contaminado com CO2. Por exemplo, tá tendo uma falha lá no motor que enche o ar, que bombeia o ar e tá entrando CO2 pra dentro do seu tubo. O que acontece? Você mergulhou, tá debaixo d'água, tá respirando mais CO2 que você deveria respirar. Ah, 23% atmosférico, né? Então você tá respirando mais do que isso. Tá respirando, respirando um monte de CO2. O sangue vai ficando ácido, ácido, ácido. Aí o que o bulbo vai fazendo? Vai deixando o cara meio tonto, tonto. E o cara às vezes não liga uma coisa a outra. Muito provavelmente não vai ligar. O que vai acontecer? Ele vai desmaiar debaixo d'água. E desmaiar debaixo d'água é o quê? Morre afogado. Tá? Então, tem que tomar um extremo cuidado porque isso realmente acontece. Tudo bem, tranquilo? Entenderam até aí? Tá? Isso então é a formação das vesículas cefálicas. O terceiro... O segundo momento da formação do sistema nervoso. Tá? Tudo bem? Aí o que acontece? Pra que o negócio dê certo, pra ficar daquele jeito que vocês viram, vão ter que ter as dobras. São as chamadas flexuras. Então você tem uma dobra aqui a nível de mesencefalo. Então aqui seria o telencefalo e o diencefalo. Abaixo você tem o mesencefalo. Então você vai ter uma dobra, que é a flexura dobra, chamada flexura cefálica ou mesencefálica. Que é no mesencefalo. Lá na divisão entre a coluna vertebral e o encéfalo, você vai ter a flexura cervical. E aqui embaixo, entre o metencefalo e o melencefalo, uma outra dobra. Que é a chamada flexura pontina. Que aqui ela nem apareceu ainda. Quando você tem essas dobras, você consegue esse posicionamento que eu mostrei pra vocês. Ou seja, você vai conseguir colocar a parte anterior, por um lado de fora, e as duas partes aqui dentro. A parte que vem a seguir. O diencefalo e o mesencefalo. E o resto vai ser empurrado pra baixo. Ou seja, o metencefalo e o melencefalo vão ficar por baixo. Cuidado, hein? Esses nomes são parecidos. Mesencefalo, metencefalo, melencefalo. Cuidado pra não se confundir na hora da prova. Então, é um tubo, tá vendo? Tá, Mides? É um tubo. O que acontece? Esse tubo vai dobrar. Quando ele tá assim, né? Essa parte aqui cresce, vem pra trás. Então, quando ele dobra, essas partes que estão logo depois ficam dentro dele. Dentro das duas dobras. Imagina se isso aqui crescesse. Então, essas duas partes, o mesencefalo e o diencefalo ficam presos dentro dele, já que isso aqui cresceu. E as outras partes são jogadas pra baixo. Então, o metencefalo e o melencefalo vão ficar pra baixo. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, já que a Tamires perguntou, eu vou usar uma coisa que aconteceu com a Tamires, tá? Tamires tá fazendo uma coisa que não é só ela. Eu puxei a orelha dela lá no grupo. E eu vou puxar a orelha de todo mundo, dar aviso pra todo mundo. O grupo de WhatsApp é assim, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp lá, que agora, por exemplo, ó, tá aqui o meu celular pegando fogo ali, né? O povo da cerveja. É gente do Brasil inteiro. Tem gente que começa a tomar cerveja seis horas da manhã. E começa a postar a cerveja. Aí, e o pessoal começa a conversar. Se eu fico a manhã inteira sem ver, na hora que eu vou abrir ali, tem cem postagens. Eu, ainda, até com isso eu sou meio CDF, sabe? Eu passo as postagens assim, pra ver qual é o assunto. Mas acontece assim, ó. O cara postou uma coisa que ele achou lá na internet. Que normalmente tá lá no YouTube, tá lá no YouTube, tá lá no Facebook, lá no Instagram e tal. Ele pega do grupo dele, alguém postou no Instagram um negócio. Aí vem o cara e posta. Daqui a três postagens, vem outro e posta também, como se fosse uma grande novidade. Ele não viu a postagem anterior. E aí, se você ver, você tem cinco, dez postagens iguais no grupo. Tá? Aí a gente fica enchendo o saco dos caras, né? Enchendo o saco deles, ó, já postou e tal, né? Por exemplo, tem um santo, deixa eu lembrar o nome do santo. Ranulfo. Tem um santo, que é padroeiro da cerveja. Esqueci o nome do santo. Esse santo, esse santo, uma vez por semana alguém posta no grupo, que é o dia dele. Aí, a gente cai na risada, aí sempre vem alguém e fala, ó, ai, o dia do santo é dia tal, não é esse não, gente. Mas é aquele negócio. Tô contando isso só pra dizer que esses grupos são um divertimento, a gente passa por eles, né? Pronto, tem vezes que você não tá com saco de lei e tal. Mas o nosso grupo de WhatsApp é diferente. São poucas postagens pra as pessoas tirarem dúvida e pra eu esclarecer as coisas pra vocês. Quando tiver postagem lá, leia. Pra atender as postagens, vou passar pra ver o que tá acontecendo. Senão você não fica informado. A Tamires não foi a pior, não. Teve uma pior que a Tamires. Porque veio alguém e eu falei, ó, gente, teve que, a gente anulou, eu anulei algumas questões da prova e os pontos foram redistribuídos. Passou umas duas postagens abaixo, uma criatura veio e perguntou o que que é, que tinha questão em branco e não tinha sido corrigido na prova dela. Eu expliquei de novo. Passou um pouquinho, duas postagens depois, a Tamires perguntando o que que é que tava acontecendo. Aí eu puxei a orelha dela. Pronto, passou. Vim da aula segunda-feira, eu tô aqui, veio a menina e falei assim, ô, professor, posso te perguntar uma coisa? O que que foi? Então, teve uma questão na minha prova que não foi corrigida. Eu falei assim, ah, não. Aí expliquei de novo o assunto. Aí sabe o que que ela virou e me falou? Eu não tenho WhatsApp. Eu falei assim, ah, não, minha filha, você tá de gozação, numa altura do campeonato desse, você não tem WhatsApp, que é a forma que a gente convencionou pra entrar em contato com todo mundo, ou seja, você não tá sabendo de nada que tá rolando aqui no curso, né? Então é brincadeira. Mas é complicado esse tipo de coisa, tá vendo? Então, se tiver alguma coisa lá, leia pra evitar problemas, tá? Lá, por que que a gente adotou o WhatsApp? Porque com o WhatsApp eu consigo informar coisas pra vocês num momento exato. Por exemplo, eu não informei, mas na aula anterior, a menina me falou que o questionário de recuperação tá uma tentativa só. O que que eu fiz? Já peguei e arrumei aqui. Como eu vi que só tinham duas pessoas entradas lá, aí eu pus ilimitado as entradas e já alterei. Se eu tivesse visto que tinha mais gente entrado, eu tinha colocado no WhatsApp. Olha, gente, eu fiz uma alteração no questionário de recuperação. Agora ele é ilimitado. Você pode entrar quantas vezes você quiser até sexta-feira. Tá vendo? Então, se você não tem WhatsApp, se você não lê, você não fica sabendo. Tá? Ok? Combinado, velho? Vamos pegar agora um pedacinho do tubo. Se eu pego um pedaço do tubo, o que que eu vejo? Olha aqui. Aquele tubo que a gente acabou de ver. Então tá o tubo aqui. Em cima dele, a crista neural. Aqui seria a parte de fora, que é o hectoderma de revestimento. E aqui o mesoderma. Se eu tirar um espacinho aqui, um quadradinho daqui, tá? Alguém tem uma canetinha? Canetinha daquela que escreve assim? Será que vai dar aqui? Não sei se vai dar ou não. Vamos tentar. Vamos tentar. Porque esse aqui tá me implicando há algum tempo. Toda vez que eu vou mostrar na aula aqui, eu fico implicado com isso. Então vou fazer assim, entendeu? Não sei se vai dar ou não. Vai lá. Só gostar de descer. Atinhe. Oi? Tinha esses aqui mais grossos. Não, aqui deu certo. Aqui deu bonitinho, quer ver? O único problema é estragar a sua caneta tão caro. Tô só completando aqui, ó. Pra as pessoas entenderem. Que aqui do lado nós temos. Uma fatia, ó. Aqui, ó. Nós fizemos uma fatia. Aqui, como tá aqui, tá vendo? Fizemos uma fatia daqui. E colocamos aqui, ó. O que é que parece isso aqui? Um epitélio pseudestratificado, tá vendo? Com núcleos em alturas diferentes. Aqui seria, então, ó. A região mais interna do tubo. E aqui é mais externa, onde tá o vermelho, tá vendo? O que acontece? Todas as células estão tocando uma membrana basal que tá presente aqui. Tá? Cadê aquele seu... Aquela canetinha mais grossa? Agora eu vou continuar arriscando. Nossa, isso é muito grossa. Não tem outra. Isso é mediária, não? Não, não. Ô, louco. Deixa eu ver. Então, aqui, ó. Nós temos uma membrana basal. Ó, vou riscar aqui, tá? Ah, não. Deixa eu estragar aqui. Eu tomo bronca lá das minhas estagiárias. Pronto. Pronto. Nessa parte indicada em preto agora... Obrigado. Nós temos uma membrana basal. Tá vendo? Ó, aqui. Tá? E aqui seria o mesoderno. Então, as células estão aqui e elas vêm pra cá. Quando elas chegam aqui... Acho que eu tenho uma caneta pra ver. Olha, o judiação usando a caneta dela e eu tenho uma aqui, ó. Tá? Quando elas chegam aqui, aqui na pontinha, ó, elas sofrem mitose, igual vocês estão vendo aqui. Então, aqui você vai ter uma mitose aqui, ó, nessa célula que tá aqui. Tá bom? Então, essa célula sofre mitose e aí, ou ela vai voltar pra base e continuar sendo um neurônio, continuar indiferenciada, ou ela vai se diferenciar dando origem a outros tipos celulares, tá? Vai ficar, então, separada dali. Quando você olha as alterações que acontecem, daqui a um tempo, você vai ter o seu sistema, o seu tubo neural subdividido assim, ó. Então, olha, em áreas. Nessa parte interna aqui, ó, indicada em cinza escuro e em cinza claro, eu tenho um manto, tá? Manto. Nessa parte interna aqui, ó, nessa parte interna aqui, ó, indicada em vermelho agora, eu tenho essa região que tá aqui, ó, a camada marginal, tá vendo? Então, na camada marginal, repara aqui, ó, essa daqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho as substâncias branca, que é o quê? As extensões dos neurônios, ou seja, dendritos e axônios estão aqui, ó, tá? E na parte cinza, que é essa daqui, ó, eu tenho os corpos celulares dos neurônios, tá bom? Então, eu tenho substância cinzenta aqui, substância branca do lado de cá. E no meio, ou seja, mais pra dentro aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de zona ventricular. Onde eu tenho as células que vieram aqui pra se multiplicar e desistiram de ser neurônios. Elas vão formar as células da glia, do tipo chamado células ependimárias. Lembra dessas células? São as células que vão filtrar o sangue que passa no sistema nervoso, formando um líquido que vai banhar os neurônios e o sistema nervoso como um todo. É o líquido céfalo-hackidiano, tá? Que serve pra proteger o sistema, segue aqui, não é? Aqui dentro desse canal ventricular aqui, ó. Segue dentro e vai servir também como meio de transporte, não só como proteção. Então, se a gente der uma olhada, a gente, na medula, a gente teria o quê? Padrão. Substância cinzenta dentro, fazendo um agazinho ou a borboleta, não é isso? E substância branca do lado de fora. Ou seja, a camada marginal que tá aqui, ó, tá aqui, tá vendo? E as camadas do manto que estão aqui, estão aqui dentro, ó. Se eu pegar, tá vendo que são duas cores de cinza? O cinza, claro, é o que a gente chama, é, corno distal ou sensitivo, que é a camada alar do manto. Tá aqui, ó. Aqui, chegam então os neurônios, os prolongamentos de neurônios que estão vindo do meu corpo. Então, como é que funciona? Eu tô, vamos supor, com uma pedrinha lá no dedão do pé. Tá dentro da minha meia, eu não vi. Ou dentro do sapato, eu não vi. O que acontece? Vem, tá me dando um nosso receptor, um receptor de dor, tá me machucando, tá subindo de lá, sobe pela minha perna e entra aqui, ó, na minha medula espinhal. Entra aqui na parte sensitiva, tá vendo? Nessa parte de cima, que é mais dorsal. Então, é o ono dorsal. Em cima, ó, que é... Ó, que a gente chama raiz alar, tá vendo? Aqui, ó, tá? Aí, o que acontece? Vai, sobe, vai lá no meu encéfalo. E lá, lembra da pedrinha que tá me incomodando? Eu vou procurar ver como é que eu resolvo esse problema. O que é que eu posso fazer? Uma opção. Tirar o sapato aqui. E tirar a pedrinha. Pronto. Aí, eu vou pensar, olha, isso não é atitude de professor. Todo mundo vai achar que eu sou mais louco ainda do que eu já sou. Eu penso, a minha meia tá furada. Eu penso, ah, eu vou... Eu acho que tá dentro da meia, então eu tenho que tirar o sapato e tirar a meia. Aí, eu penso, ah, não, isso pode machucar. Eu tenho diabetes, eu posso machucar, posso arrumar uma ferida ali. Eu posso... E vou pensando num monte de coisa. Eu tô com chulé, etc. E vou pensando. Aí, eu vou tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Ah, não, eu vou tirar a comida. O que acontece? Aí, vai vir uma informação. Vai descer uma informação lá de cima. Motora, tá vendo? No corno ventral, que é motor. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer os movimentos. Eu vou escorar aqui. Eu sei que eu preciso escorar. Pra eu não perder o equilíbrio. Vou pegar. Vou levar a minha mão até lá embaixo. Olhar pra baixo. Puxar o zíper pra tirar o meu sapato. Pra bater, pra tirar a pedrinha. Tá vendo? Então, o que que eu fiz aqui? Uma série imensa de movimentos. Uma série de coisas que envolveram uma série de movimentos. Motores. Tudo isso foi feito depois de eu pensar a respeito. O que que é pensar a respeito? É usar um monte de neurônios, que eu chamo de neurônios associativos, ou interneurônios, pra trabalhar esse assunto. Tudo que a gente faz, a gente pensa a respeito, não é? Já viu aquela história? Não tome decisão sem pensar. Claro que nunca a gente... A gente... Na verdade, não existe decisão sem pensar. Isso que eu quero dizer. Mas existe decisão em que você pensa pouco. E decisão em que você pensa mais. Quanto mais você pensar, mais certa vai ser a sua decisão. Ou seja, você vai quebrar menos a cara por aí. Tá? E aí, quem quebra menos a cara, você vai falar assim... Essa pessoa é inteligente. Por quê? Ela sempre se dá bem. Não é isso? Por quê? Por que que ela se dá bem? Porque ela pensa muito bem. E... Pra pessoa pensar muito bem, e conseguir tomar as decisões adequadas ao longo da vida, ela precisa ter informações. Então, quem tem mais informação na vida, tem mais poder. Já ouviu essa frase? Informação é poder? É verdade. Quem sabe mais, manda mais. Entende mais as coisas. Tá? Por que que muitas vezes, governos aí antidemocráticos... Infelizmente, como às vezes a gente está vendo acontecer aí em certos países da América do Sul, não é verdade? Tá? O que acontece com esses governos antidemocráticos? Eles visam justamente minar as universidades. Por que minar as universidades? Porque a universidade é onde se formam pessoas pensantes, não é verdade? Onde você pensa. Onde você consegue analisar todo o conteúdo que você tem aí de formação, mas também analisar o mundo que você vive. E você, analisando o mundo que você vive, você passa muitas vezes a não aceitar certos absurdos que tem aí, que acontecem. Né? E aí, o que que acontece? Você vira e vai o quê? Por exemplo, ontem. A notícia que eu vi ontem. Que a Noruega e a Alemanha depositam todo mês, todo mês, todo ano, 5 bilhões de dólares para ajudar o governo brasileiro a cuidar da Amazônia. Chama fundo Amazônia. Legal, né? Legal os caras. Não quero questionar se eles destruíram lá a terra deles, etc. Isso não é problema. Eles estão ajudando a nossa terra sem precisar ajudar. Ajudando a Amazônia. Porque eles sabem que destruindo a Amazônia afeta o clima deles lá também. Né? Pronto. Então eles estão pensando nisso. O que que o governo faz? Andou fazendo? Pegando dinheiro do fundo da Amazônia, que é a proteção da Amazônia, e usando para pagar fazendeiro e grilheiro, que às vezes é retirado da terra. O cara vai e invade uma área de proteção ambiental, vem a polícia e tira ele, ele vai para a justiça para dizer que ele tem que ganhar uma indenização, e o governo às vezes acha correto e paga. Tirando dinheiro do fundo da Amazônia para fazer isso. Quer dizer, você não pode concordar com um tipo de coisa dessa, né? E os caras não concordaram e vieram reclamar. Dizendo que se continuar assim eles não vão dar mais dinheiro. Tá certo? Então assim, esse tipo de coisa que a gente vê todo dia e que incomoda, você aprende a ser questionador e questionar as coisas na universidade. E às vezes as pessoas não querem que a universidade faça isso. Bem, dependente disso, vamos voltar ao nosso assunto, para dizer para você o seguinte, quanto mais você aprende, se você está no ensino superior, em média, isso não sou eu que estou falando, tem pesquisas que indicam que você vai ter um ganho de vida em termos financeiros de 30% a 60%. Ou seja, se você comparar pessoas que estudam na universidade e que se formam e que vão para o mercado de trabalho com pessoas que não estudam, em média, essas pessoas saídas da universidade vão ganhar de 30% a 60% a mais. Legal, né? Vai te dar um conforto. Então esse esforço que você está tendo aqui, vale a pena. Além disso, em termos de saúde, a pessoa que tem estudos e que procura estar se formando o tempo inteiro, etc., ela tem uma velhice melhor, mais sadia. Ela consegue viver por mais tempo, de uma forma mais saudável, evitando ocorrência de doenças, como o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, que acabam ocorrendo mais tarde ou, às vezes, não tendo tantos efeitos quanto pessoas que não estudam ou não aprendem. Então, aprendizado, e eu não estou falando de estudo, mas qualquer tipo de aprendizado, é uma coisa importante para a vida inteira. E aprendizado é aquela coisa que você não perde. Eu, por exemplo, que venho de família pobre, meu pai sempre me disse o seguinte, que a única herança que ele podia me dar era me colocar para estudar, me dar a chance de ser alguém na vida. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi, que eu lutei, que eu batalhei, que muitos de nós estamos fazendo aqui agora, cansado, doente, com frio, com fome, etc., mas estamos aqui batalhando. E isso vai render uma vida um pouco melhor para a gente. Ok? Eu faço, em casa eu tenho um exemplo lá. Eu e meus irmãos. Meus irmãos não estudaram. Não quiseram estudar. Tiveram as mesmas chances que eu. O que é resultado? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida mais confortável do que eles. Então, isso faz a diferença. Certo? Quando você estiver pensando, olha, não, isso aqui está difícil, eu vou largar. Não larga não, não faça não. Não faça não que você está prejudicando o teu futuro. Tá? E quando tiver o saco cheio lá na lua, tá? Aí eu tenho uma prova sábado de embriologia. Estou com o saco cheio, não quero saber disso. Vou largar para lá. Larga meia hora. Vai. Toma um banho. Toma um cafezinho. Dá uma volta. Tá? E volta para você fazer o que você tem que fazer. Porque isso faz a diferença para você. É para você. Não é para ninguém. Isso aí é uma coisa que é sua. É intransferível. O que você obtém aqui é só seu. Tá? Então, é uma coisa que vai fazer, vai ter importância para o seu futuro. Daqui a 5, 10, 15 anos, você vai pensar, olha, o professor falou e ele tem razão. Olha aqui, hoje eu tenho uma vida razoavelmente confortável. graças ao meu esforço. Claro que, na situação que a gente está, está ruim para todo mundo. Mas, tenha certeza que para algumas pessoas está pior. Tá certo? Você vê a pessoa aí, que nem você vê hoje em dia, está cheio de reportagem na televisão. O cara tem 3 anos, 5 anos que ele não arruma um emprego. Você fala, gente, como é que esse cara vive? Eu vivo com um salário que temos de funcionário público federal, é pequeno, mas em termos de Brasil é grande. e eu passo o aperto todo mês. Agora, você imagina um cara que passa 5 anos sem trabalhar. Como é que esse cara vive? Ah, faz um bico ou outro. Poxa, mas é difícil demais, não é verdade? Né? Então, assim, pense nisso. Se está ruim agora, pense assim, olha, no futuro vai estar melhor, tenho certeza que vai estar melhor. Ah, está ruim aqui agora, mas depois eu vou conseguir melhorar. Tenho certeza disso. Tudo bem? Então, esse tipo de coisa é importante. O aprendizado é uma coisa que vem para a nossa vida e que é acumulativo. Então, tudo que você aprende vai estar guardado. Como está guardado, a gente sabe que é quimicamente, mas exatamente como a gente fica guardado, a gente não sabe. É uma coisa que é extremamente complexa e que a nossa ciência vai levar muito tempo ainda para aprender. Tá? Mas a gente sabe que funciona, não é verdade? Tá? Vamos lá, então? Agora vamos dar uma olhada? Tá? Vou pedir para, encarecidamente, a gente está, faltam três aulas para terminar, para você não usar celular para mídia social na minha sala. Tá? WhatsApp, não é para usar aqui. Tá? Facebook, não é para você conferir aqui. Tá? Você tem uma UFLA enorme. Vai lá fora, usa. Tá? Não usa aqui não. Tá? Faça caridade para mim. E fica ruim, sabe? Você bota o estojo na frente, bota o negócio na frente, e eu estou vendo. Né? Dá um resultado que vai estourar para você lá na prova. Tá? Aí você é obrigado a ficar mais um semestre mexendo a paciência aqui. Por quê? Porque o professor está dando aula e você está brincando no celular. Né? Já está na idade parar com isso, não é verdade? Tá? Você sabe com quem eu estou falando. A pessoa sabe com quem eu estou falando. Vamos ver se acorda um dia com a vida. Né? Bem, então vamos lá. As células vêm todas do mesmo origem. Olha aqui, as células daquela parede, o neuroepitérico que a gente fala, vai virar uma célula progenitora multipotencial. Que depois vai seguir dois caminhos. Então ela é bipotencial. Tá vendo? Ou ela vai dar origem a neurônios, ou ela vai dar origem a células da glia. Ou seja, olha aqui, oligodendrócito, astrócito protoplasmático e fibroso, e as células dependimárias. Todas têm a mesma origem. E que na verdade é a mesma origem dos neurônios. Ou seja, são neurônios que deixaram de ser neurônios, não quiseram ser neurônios. Vamos dizer assim, né? E você tem duas outras origens dentro do sistema nervoso. As células da micróglia, que são macrófagos e que vêm no tecido conjuntivo, do mesênquima. Tá? Tá aqui. E as células que vêm da crista neural. Então os neurônios fora do sistema nervoso central, os neurônios sensitivos da raiz dorsal, tá? Da medula espinhal. E os neurônios simpáticos, espalhados pelo nosso organismo, por exemplo, dentro do sistema digestório, vêm daqui. Tá? Estão vindo daqui, das células da crista neural. Portanto, se você olhar, tirando-se aqui, o resto tem a mesma origem. Considerando que a crista neural, um dia, foi parte do neuroepitério. Tá certo? Ok? Bem, já falei das cristas, já falei aqui, aqui nós podemos pular, já falei aqui. Olha aquele modelinho que eu contei para vocês, já um pouco mais adiantado. Lembra das flexuras que eu contei? Olha aqui, tela encéfalo que vai crescer, o diencéfalo que está aqui, inclusive com cálice óptico, que é aquela parte onde vai formar a imagem dos meus olhos, o mesencéfalo. Então você tem a flexura aqui, a nível de mesencéfalo. Na verdade, entre mesencéfalo e diencéfalo. Depois você vai ter a flexura pontina aqui, entre o metencéfalo e o mielencefalo, e a cervical aqui. Então isso tudo vai se dobrar, um sobre o outro, para formar essa estrutura que vocês conhecem. Tá? Bem, Por último, agora, está vendo uma aula de medicina, uma aula bem maior. Tá? Eu quero falar então, para a gente encerrar o assunto, sobre a medula espinhal. Então vou começar por aqui ó. O que que acontece? Isso aqui é uma representação, de um embrião com três meses. Tá? Ok? Olha aqui ó. Aqui são as vértebras. Essas de verde claro, são as coxígeas, as últimas. Essas aqui são as sacrais, com verde, então mais claro, um pouco mais escuro, sacrais. E essas aqui, escuronas aqui ó, são as lombares. Então você conta, uma, duas, três, quatro, cinco lombares. Uma, duas, três, quatro, cinco sacrais. Uma, duas, três, quatro coxígeas. Tá vendo? essa parte que está vindo aqui atrás ó, embaixo, é até lá embaixo, chegando até lá embaixo, é o que a gente chama medula espinhal. E aqui você tem um nervo, tá vendo? É o nervo, o primeiro nervo sacral. Ele vai entrar no espaço, entre a primeira e a segunda vértebra, que a gente chama espaço de conjunção, tá vendo? Aqui ó, ele entra aqui, entre as duas. Tá? Entrou por aqui. Tá? Agora, guardem isso, e vamos olhar agora, um bebê recém-nascido. Olha o que aconteceu com ele. As vértebras cresceram. Coccígeas, sacrais, lombares. Tá vendo? Cresceu. Olha, a entrada continua, do mesmo nervo, tá mostrado aqui ó, a entrada continua aqui embaixo. Tá? Mas a medula espinhal não cresceu. Como ela não cresceu, surgiu aqui ó, uma região de colágeno, tá? Que a gente chama, olha aqui ó, tá vendo ó, aqui atrás, é um filamento terminal, ele vai grudar, pontilhado, tá vendo? Ele vai grudar, proteger, segurar essa medula, prendendo ela aqui embaixo ó. Mas, ela não cresceu junto com os ossos. Resultado, o nervo, tá descendo e indo pra baixo, ele entra no mesmo lugar, mas agora ele tá aqui, isso é só um nervo. Imagina que eu tenho, dezenas de nervos descendo aqui ó, e cada um entrando num canto desse. Então, você tem um outro nervo que vai entrar aqui, um nervo que entrou aqui, um nervo que entrou aqui, então eles vão saindo com esses prolongamentos aqui pra baixo, tá? Agora, vamos ver no adulto, olha o que acontece no adulto, adulto, cadê você adulto? Vamos lá, um, dois, ah, já sei onde tá, tá na caixinha, é que ele soltou, e eu fui, levei lá no meu laboratório, no intervalo, pra colar, essa pelotinha que soltou. Então ó, sacrais, coccygeos, sacrais, lombares, e aqui eu coloquei duas ó, torácicas, tá vendo? Um outro verdinho. Olha o mesmo nervo, primeiro sacral, ele continua entrando lá, no forame de conexão aqui ó, tá? Ou de conjunção, tá bem aqui ó, pronto, no mesmo lugar. Mas, as vértebras cresceram, mas a medula não. Então você tem um pedação, de vértebra sem medula. O que que acontece? Quando você vê aqui ó, a entrada, o final da medula, está, primeiro, segundo, terceiro, entre o terceiro e quarto lombar aqui ó, tá vendo? E agora, como cresceu mais, o final dela está no primeiro lombar, tá vendo? Olha aqui ó, tá aqui, tá vendo? E aqui vão descer uma série de nervos, formando o que a gente chama de caldequina, já ouviu falar? Então, aqui atrás ó, você tem um montão de nervos saindo aqui ó, a tal da caldequina. Isso torna essa região extremamente sensível e complicada, você tem que tomar muito cuidado com essa região. Por quê? Qualquer problema, se você bater, você pode romper um nervozinho desse. E se rompeu, perde a comunicação, por exemplo, com o seu pé, com a sua perna, com o seu braço, com o órgão interno. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Por causa dessa estrutura, essa proliferação que você tem no final. Tudo bem? Tranquilo? O sistema nervoso que eu queria contar pra vocês é isso. Tá? Então, olha aqui ó, tá aqui, olha a estrutura das vértebras, né? Crescendo junto com o bebê, crescendo, e a parte do nervo se alongando até chegar lá. Então, olha aqui, oito semanas, olha, onze semanas, o mesmo nervo, tá vendo? No primeiro sacral, ó. Então, tá aqui, com quatorze semanas, olha como alongou mais, e olha, com vinte e três semanas, mais ainda. Ainda falta, tá vendo? Vai encurtar cada vez mais. Ok? Tudo bem? Dúvidas nessa parte? Tranquilo? Bem, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui, vou ir desligando a brincadeirinha pro lado de cá, tá? Porque o que eu vou mostrar agora pra vocês, tá aqui no quadro, é a formação dos somitos, tá? O que acontece com esses somitos? Os somitos, há um tempo atrás, quando eu comecei a dar essa matéria, era muito difícil pras pessoas entenderem alguns aspectos da formação dos somitos. Não é complicado, tá? Mas tem um componente, que é o componente de uma modificação temporal no espaço. Então pra evitar problema, eu comecei a investir em formas de explicar isso. Investir primeiro em fazer desenhos no quadro. Então teve uma época que eu dava essa matéria, mostrando um monte de desenhos no quadro, tá? Aí, ajudou, mas não solucionou o problema. Aí eu resolvi investir em fazer uns modelinhos. Então hoje, eu dou essa aula da seguinte forma, eu mostro no quadro, e mostro o modelo, tá? Então, vou pedir pra vocês, como é um assunto um pouco mais chatinho, pra vocês estarem prestando atenção, tá? Anotarem, fotografar, só nos intervalos, pra gente não ter problema, de vocês esquecerem, vocês perderem alguma, alguma, algum aspecto que eu tô mostrando, tá? Então vou começar, mostrando essa figura, e mostrando isso aqui, ó. Isso aqui, é a mesma que tá lá. Então o que que você tem aqui, ó. A placa pré-cordal, pré-oral, a placa cloacal aqui, o mesoderma intre-embrionário, lateral de azul, o mesoderma intre-embrionário, intermediário, em rosa, no meio é a notocorda, tá? Então é o que a gente exatamente tem aqui. Ou seja, essa é a região caudal, e essa é a região cefálica. O que tá faltando, eu colocar aqui, é o mesoderma intre-embrionário, dorsal. Então vou colocá-lo aqui, Coloco aqui, coloco de cá, coloco aqui, coloco aqui, pronto, tá? Vou colocar então, esse eu posso colocar aqui, vou colocar mais um outro aqui, ó. Pronto, tá? Vou colocar esse aqui de cima, vou colocar um do lado de cá, vou colocar mais um aqui, vou empurrar pra baixo, tá? Só pra ficar mais fácil. Um pouco pra baixo, coloco um último aqui, e coloco dois aqui, tá bom? Então esse aqui, é o mesoderma intre-embrionário, dorsal, tudo bem? É o que faltava. O que é que vai acontecer primeiro? Vai ter uma separação, ele antes estava grudado, lembra? Era tudo grudado. Então ele vai separar dos outros mesodermas, ó, vai vir pra cá, separado, ó, tá? Tudo bem? Puxei pra cá, e puxei pra cá. Então a primeira coisa que acontece, é uma separação, igual vocês estão vendo, ele separado aqui. Deixa eu até começar a zerar meu desenho, porque ele já está todo rabiscado, deixa eu zerar pra vocês entenderem o que é que vai acontecer, tá? Pronto. Zerei, apaguei aqui, apaguei do lado de cá, pronto. E vou desenhá-lo de novo, ó, agora separado, ó, olha, mesoderma intre-embrionário, dorsal, pronto. Tá? Aqui está, ó, mesoderma intre-embrionário e dorsal. Pronto. Até lá em cima. Os dois lados, né? Pronto. Aí o que que vai acontecer? Olha aqui, ó, vou tirar uma parte dele, ó. Essa parte aqui, vai se diferenciar dessas duas bolinhas aqui, tá? Óbvio que elas são maiores, tá? Só que aqui, pra explicar pra vocês, eu tinha que conseguir mostrar as bolinhas dentro desse espaço, uma série de bolinhas. Então, aqui, ó, essas bolinhas são chamadas de somitômeros. O que que é um somitômero? Vamos descrever? Diferenciação arredondada do mesoderma intre-embrionário e dorsal. Surge aos pares a partir da região cefálica do embrião. Na nossa espécie, o primeiro par surge com 19 dias, tá bom? Ok? Aí, ó, eu vou tirar esses dois aqui, ó, vou tirar esse e esse. Pronto, tá? Pra gente conseguir colocar mais bolinhas, tá certo? Essas bolinhas vão surgir ao longo dos próximos dias, tá? Então, vou colocar mais um monte de bolinhas aqui. Vou guardar aqui, guardar aqui, tá? Só pra organizar minha bagunça. E vou colocando bolinhas, ó. Primeiro par de somitômeros tá aqui. Vou colocar o segundo par, ó. Segundo par, pronto. Certo? Vou colocar mais vários pares aqui. Então, catar aqui e colocando, ó. Olha, primeiro, segundo par, terceiro par, quarto par, quinto par, sexto par, sétimo par. Pronto, tá? Por que que eu estou mostrando sete pares e não oito, e não cinco, e não três? Por que que eu estou mostrando sete pares? Porque os sete primeiros pares na região cefálica, essa é a área cardiogênica, portanto, aqui é a região cefálica, então sete primeiros pares, olha aqui, ó, vão continuar sempre como somitômeros, ou seja, eles não vão formar somitos, tá? Então, eles não se diferenciam em somitos, que eu vou explicar daqui a pouco. diretamente, então, eles vão se diferenciar em outras estruturas, da cabeça e pescoço. Que estruturas são essas? Estruturas do conjuntivo. Por exemplo, ossos, cartilagem, derme, etc, 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 tá bom? Tá? Então, esses sete primeiros pares, daqui, eles vão já virar outros tecidos. Agora, eu vou tirar esses dois aqui de baixo, ó, pra gente entender, tá? O que vai acontecer em seguida. Pronto. Tirei aqui, tá? E vou colocar aqui, ó, o oitavo par, ó, o oitavo par, pronto. O oitavo par aqui, tá bom? A parte desse vai se modificar, né? Pra facilitar, eu vou colocar mais dois ou três pares aqui pra baixo, ó, um nono par, um décimo par, aqui, um décimo primeiro par aqui embaixo, tá bom? Pronto. Então, o que que eu tenho aqui agora? Somitômeros, e mesoderma entre embrionário dorsal, não diferenciado ainda. Vamos pegar o oitavo par? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o oitavo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o oitavo. O que que vai acontecer daqui a pouco? O oitavo par, essa bolinha vai se diferenciar em duas regiões, tá? Quando o somitômero se diferencia em duas regiões, ele muda de nome. Ao invés dele se chamar somitômero, ele passa a se chamar somito. Então, o que que é o somito? Uma diferenciação do somitômero. E o somito tem o que? Duas áreas. Uma área é chamada esclerótomo, e a outra área é chamada de dermomiótomo. Então, o que que eu tenho aqui agora? Olha, somitômeros, somito, somitômeros. Vou tirar mais um aqui, mais um par. Pronto. Tirei mais um par, tá? E vou colocar aqui, ó, esse par agora, que somitômeros virou, somito dividido em dois, ó. Pronto. O que que eu tenho? Somitômeros, somito, somitômeros. Vou tirar mais um, ó. Pronto, ó. Tirei mais um. O que que vai acontecer? Ó, somito dividido em dois. Tá? Só que agora vai acontecer uma outra coisa. Tá vendo o primeiro par cefálico aqui, ó? Que era um somito dividido em dois? Ele vai passar a ser agora um somito dividido em três regiões. Então, olha aqui, ó. Três regiões. Pronto. Tá? Ou seja, ao invés dele ser formado por dermomiótomo e esclerótomo, ele vai ser formado por esclerótomo, dermátomo e miótomo. Ou seja, o dermomiótomo vai se dividir em dois tecidos, chamados de dermátomo e miótomo. Tá? Então, eu tenho o somito dividido em três. Vamos mais um pouco? Olha lá, ó. Vou diminuir agora o meu mesoderma embrionário dorsal. Vou diminuir, ó. Tá bom? Pronto. Pra dar mais espaço pra mim. Né? Vou colocar mais um par de somitômeros aqui, ó. O que que tá acontecendo? Mesoderma entre embrionário e dorsal você tá virando somitômeros, não é? Pronto. E aqui, ó. Esse aqui eu vou tirar que estava somitômeros, virou somito dividido em dois. Esse daqui eu vou descer também. E o que tava aqui em cima virou somito dividido em três. Aqui, ó. Somito dividido em três. Tudo bem? Tranquilo? Tá aqui. E assim vai acontecendo até o final. Ou seja, todo esse mesoderma intramionário dorsal vai virar somitômero, depois somito dividido em dois, depois somito dividido em três. E é esse da ponta aqui, o oitavo. Vou tirá-lo, ó. Por quê? Porque daqui a pouco as células dele vão migrar. Migrar como assim? as células do dermátomo vão formar a derme. As células do miótomo vão formar o músculo estriado esquelético. E as células do esclerótomo vão formar os ossos e a cartilagem. Tá? Então vai formar a pele, a parte de dentro da pele, a derme, vai formar as cartilagens e ossos e vão formar o músculo estriado esquelético. Mas da onde? Da onde? Bem, lembra, eu não tenho membros, nem braços, nem pernas, então não é daí. Eu não tenho nem cabeça e nem pescoço. Quando for formar a cabeça e o pescoço, vem da onde? Dos somitômenos. Dos primeiros sete pares. Tá bom? Do oitavo para a frente forma o dermátomo. Derme. Da onde? Do tórax e do abdômen. Homeótomo. Músculo estriado esquelético. Aquele com contração voluntária. Da onde? Do tórax e abdômen. E o esclerótomo. Cartilagens e ossos. Da onde? Do tórax e abdômen. Por exemplo, as minhas vértebras. Vem da onde? Do esclerótomo. A cartilagem do disco intervertebral. Lembra? Do núcleo nodoso. Parte de fora do disco intervertebral. Da onde vem? Do esclerótomo. As minhas costelas. Vem da onde? Do esclerótomo. As cartilagens intercostais. Vem da onde? Do esclerótomo. Tá vendo? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Tá? Bem. Então, eu poderia indicar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Vou voltar àquela figura que eu tenho aqui. Lembra que eu parei por aqui? Então, eu começo com sete pares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Esses sete primeiros pares não vão se diferenciar nunca como somitos. Daqui pra baixo, o oitavo par, o nono, o décimo, e o décimo primeiro. Tá bom, né? O que acontece? Esse primeiro vai virar somito dividido em duas áreas. Antes era somitômero. Depois, somito dividido em três áreas. E aí, esse daqui, que era somitômero, somito dividido em duas. Esse daqui, somito dividido em duas também, tá vendo? Mais um par de somitômeros aqui, ó. E assim vai acontecendo. Esse daqui, daqui a pouco, vira somito dividido em três. E esse daqui, daqui a pouco, vai migrar. Tá? Esse daqui também. Pronto. Tá? Em seguida, esse dividido em três. Vai migrar também. Assim como o de cá. Tá? E esse aqui, que era somitômero? Somito dividido em dois. E assim, até acabar o mesoderma intraembronário dorsal paraxial. Interessante que esse processo de transformação acontecem em dias exatos. Por exemplo, o primeiro par de somitos se forma com 19 dias. De 19 para 20 vão se formar três pares. Então, se eu pegar um embrião com um par de somitos, ele tem 19 dias. Na espécie humana. Se ele, se eu pegar um embrião com três pares, ele tem 20 dias. E assim vai indo até o quadragésimo dia. Tá? Então, ele se forma numa sequência exata temporal. Inclusive, em termos de pesquisa, as pessoas usam isso até como indicação da idade do embrião. Tá certo? Tudo bem? Então, ó, revisão. 40, 45 pares formados a partir do mesoderma intraembronário dorsal. São estruturas arredondadas. Tá? E que se formam como somitômeros. Viram somitos, divididos em dois. Depois, somitos, divididos em três. Com esclerótomo, dermátomo e miótomo. Que vão sofrer migração formando cartilagens e ossos. Derme e músculo estirado esquelético dessa região. Vamos fazer um corte nela? Cortei aqui, ó, na minha barriga. Parte de fora, epiderme. Epiderme vem do quê? Do hectoderme. Depois, a derme. Vem da onde? Dermátomo. Aí eu tenho o quê? Panícola de pouso, músculo liso, etc, etc, vasos, sanguíneos. Da onde está vindo isso? Não é dessas estruturas. Por quê? Porque essas estruturas vão vir a partir de modificações do mesoderma entrebrionário lateral, do intermediário e do dorsal. Eles vão sofrer diferenciação e formar o último mesoderma. O mesoderma mesenquimal. Que vai formar vasos, conjuntivo, tecido de pouso, músculo liso, etc. Tudo que está faltando que eu não vou falar agora. Está nessas estruturas aqui. Então, esse mesoderma mesenquimal, ele vai preencher esses espaços aqui. Vai preencher todos esses espaços que eu tenho aqui. Ok? Vai preencher tudo aqui. Pronto. Então, vamos lá. De fora para dentro. Ectoderma. Vai formar epiderme. Derme. É formada pelo dermátomo. Músculo liso. Tecido adiposo. Vem do mesoderma mesenquimal. Músculo estriado esquelético. Do miótono. Parte dos somidos. Tá? Aí eu tenho o quê? Uma membrana. Essa membrana vem da onde? Essa membrana a gente vai aprender na próxima aula. É uma fatia do mesoderma intrambrionário lateral. que vocês já conhecem. Tá? Vai se formar no dobramento. Eu tenho também uma cavidade. Essa cavidade aqui, cavidade peritoneal, vem da onde? Do meu celoma intrambrionário. Vocês vão aprender na semana que vem. Ok? Tudo bem? Aí dá para a gente entender um pouco melhor o que está rolando. Tá? Tudo bem, tranquilo? Dúvidas, hein? Dúvidas. Tranquilo? Todo mundo entendeu os seus mitos? Posso cobrar na prova? Prova que vem a gente já tem várias coisas, né? O que é que nós temos? Contracepção, noto a corda, diferenciação do mesoderma, foi dado junto com o noto a corda. Hoje, somitos e sistema nervoso. Já tem cinco. Tá? Nós vamos ter uns uns dez, pelo menos. Tá? Até a nossa prova. Tá bom? Combinado? Ah, na prova que vem, antes que a Andrea me pergunte, na prova que vem, tem que fazer esboço? Tem, Andrea. Tem que fazer esboço. Andrea vai perguntar, eu posso começar a fazer antes? Pode, Andrea. Começa o quanto antes, pra você poder fazer e não ficar atropelado antes da prova. Então, pode começar a fazer os esboços desde antes. Já teve gente semana passada que já fez. já faça os esboços pra ganhar aquele pontinho salvador, hein? Tá? Pra você, ao invés de ficar com 89, ficar com 90. Né? Pra você, ao invés de ficar com 59, ficar com 60. Pra você, ao invés de 49, ficar com 50. Ajuda, né? Pra você, ao invés de 29, ficar com 30. Tudo isso ajuda. Não deixe de fazer. As monitoras já estão esperando vocês aqui. Tá? Combinado? Certo? Alguma dúvida a mais? Sim? Fala. Ah, é. Agora sim. Questionários, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a chamada. O que que eu decidi sobre os questionários? Uma coisa mais ou menos lógica. Que depois que caiu a ficha, depois que eu conversei com vocês. O que que eu pensei? Eu vou abrir o questionário. Mas eu, por exemplo, abrir um questionário de genitais hoje, não faz sentido. Já passou. Então o que que eu vou fazer? Aquelas pessoas que entraram na quarta chamada, ou aquelas pessoas que conversaram comigo, eu vou reabrir o questionário. Tá? Então eu vou anotar os nomes, e vou reabrir depois de sábado. Concorda? Porque sábado nós temos a prova 2. E eu vou dar um questionário sobre a prova 3. só para essas pessoas. E aí essas pessoas fazem o questionário, e eu vou dar a pontuação para elas, recuperando aquela pontuação dos questionários que foram perdidos na primeira semana. Então, se você foi uma pessoa que conversou comigo, você vai me lembrar, eu vou colocar lá, vou abrir o questionário, e você faz. Tá? E aí, eu vou, você tem que me relembrar, porque eu esqueço. a gente até anotou, tem aquela lista, eu vou conferir naquela lista, mas eu vou dar, vou pedir depois, que eu vou anotar aqui na chamada também. Depois da prova da sub. Depois da sub de sábado. Tá bom? Ok? Combinado? Para ficar para a semana que vem. Tá, obrigado. Tá? Ok? Alguma dúvida mais? Fala, cara. Você queria combinar para a prova de sábado, tem que fazer os desenhos novamente? Desenhos, não. Desenhos, não. Você só precisa fazer o questionário, tá? Fazer o desenho seria judiar demais, né? Tá? Então, só precisa fazer o questionário. São 16 perguntas, tá? Ok? Combinado? Vou desligar, hein? Alguma dúvida mais? Não?